Nosso primeiro vídeo do ano! Gente, e antes de tudo, primeiramente, eu quero desejar um feliz 2022 pra vocês. Que esse ano seja incrível pra nós. Muita saúde, muita paz. Vamos correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E eu quero agradecer demais a cada um de vocês que estão aqui comigo. Gente, a gente começou o ano passado, 2021, com 400 inscritos. E a gente tá terminando, terminamos o ano. Então, começamos 2022 com 1.600 inscritos. E eu tô muito animada, muito animada esse ano. Esse ano vai ter muito conteúdo, muito produto novo, lançamento, tudo isso aqui nesse canal. E o primeiro vídeo do canal não poderia ser outro vídeo que um lançamento maravilhoso de uma base. Vocês me perdoem a minha voz, que tá um pouquinho roca aí ainda, vestígios do Réveillon. E a base que eu trouxe hoje pra testar junto com vocês, eu confesso que eu não conheço a marca. É o primeiro produto que eu compro da marca. Tá aqui, ó, na caixinha. Eu vou abrir junto com vocês. Eu só abri aqui mesmo pra ver. Dá uma bisuntada aqui de como é que é. Mas a gente vai abrir juntas. É isso, gente. Eu tô muito, muito, muito animada pra começar esse ano. Pra trazer muito conteúdo aqui pra vocês. Obrigada a cada um que tá aí do outro lado. Minhas lindas. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelos comentários que vocês me mandam. É sempre um carinho enorme. E se você gosta desse tipo de conteúdo, trazendo novidades, vendo meu rostinho aqui de novo, cara lavada, deixa aquele like que é muito importante, se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana, e ativa o sininho de notificações, pra você não perder nenhuma novidade. Vamos lá comigo testar essa base, que vai ser daquele jeito que a gente gosta. Teste jogando água, teste transferência, teste na luz natural. Vem comigo. Oi, minhas lindas. Já vou começar abrindo aqui pra vocês, tirando, vem nesse negocinho rosa aqui. Vamos abrir. E naqueles plásticos em boila, que eu amo estourar. Vocês gostam, gente? Estoura essa aqui. Eu adoro. E a embalagem é linda, gente. Olha que chique. Base média cobertura, acabamento mate aveludado, resistente à água. Amamos, né? E com ácido hialurônico e vitamina E. Olha que linda a embalagem, né, gente? Dourada, branca, com esses lados assim, dourados. Essa é bem chique. Aqui vem direitinho, ó, o que que promete. Aqui do outro lado também, que eu já vou ler pra vocês. Já rasguei aqui a caixinha, né, normal. Mas olha que embalagem linda. Olha só como é que ela é. E em relação à cor, eu não abri ainda, mas eu comprei a cor 3. Porque quando eu fui comprar, eu acho que tinha um dia ou dois de lançamento. E não tinha muita informação, nem no Instagram, nem no site. Então foi um pouco difícil aí eu conseguir comprar a cor. Então eu dei uma olhadinha lá, só naquelas bolinhas que ficam mesmo na hora que você vai escolher a cor. E acabei escolhendo a 3. Não sei se vai dar certo. Ó, oremos. Eu achei a embalagem bonita. A embalagem dela é de acrílico fosca. Aí aqui vem o nome, Drid, base fluida, tá vendo? Aqui atrás a cor, validade, tampinha branca. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou colocar aqui, ó, pra vocês verem a textura. Ela é bem liquidazinha, ó como é que ela escorre, tá vendo? Então ela é bem fluida. Vou mostrar o produto pra vocês, falando as informações, que eu acho bem interessante. Base fluida média, cobertura Drid, traz ativos que cuidam da pele. Além de um acabamento perfeito, para quem sofre com oleosidade no dia a dia, apresenta longa duração e efeito opaco para uniformizar o tom da pele. Foi especialmente formulada com ácido hialurônico e vitamina E, para melhorar a saúde e qualidade da pele. Sua textura líquida, cremosa, resistente à água, facilita a aplicação e adere com perfeição. Capaz de disfarçar completamente as imperfeições, sem ressecar o rosto. Ajuda a conquistar uma maquiagem incrível por muito mais tempo. Então a grande proposta dela é ser essa base mais fluida e que cuida também da pele, ácido hialurônico, vitamina E. Tem várias marcas vindo com essa pegada de base aí, que bases que ajudam também a cuidar da pele. Acho isso muito legal. Falar pra vocês do preço, eu paguei R$55,00 nela. E ela vem 30ml. Tá dentro aí do contexto das bases, normalmente é isso, 30ml. E antes de eu passar a base, eu vou falar aquele rolê todo que eu gosto, sempre de falar por aqui, da minha pele, quem é novo aqui, quem tá chegando por aí. Vou falar meu tipo de pele, porque às vezes você tá aí do outro lado, se identifica ou não, e a base ela fica de forma diferente, dependendo do tipo de pele. Então eu tenho uma pele acneica, a minha pele, ela é uma pele com bastante textura, sabe? Ela tem cicatrizes de acne, manchinhas, ó, de acne que eu já tive. É extremamente oleosa na zona T. Eu cuido dela, hidrato, lava com sabonete específico, todo esse rolê. Mas ela é de fases, ela tem fases que ela tá mara, e tem fases que ela não tá tão boa. Por exemplo, agora, tudo bom, eu tô numa fase que ela não tá tão boa, mas segue o baile. Vou passar ela de um lado, acho que a melhor forma de passar uma base fluida é diretamente na pele. Então eu hidratei minha pele, porque eu faço isso, lavo com sabonete específico, e hidrato, independente da base que eu vou usar. Então eu não acho justo testar a base sem passar o hidratante antes. Do lado de cá, eu vou passar com o pincelzinho Kabuki, pra gente ver as duas formas. E do outro lado, eu vou passar com a esponjinha. Ai, meu Deus, o cabelo aqui. O cheiro dela é um pouquinho, um pouquinho forte, um cheirinho de, meu, de química. Não tô identificando direito, mas é um cheirinho um pouquinho forte. É porque, pra mim, pode ser que seja forte pra você, não. É, eu tenho, né, eu já falei pra vocês que eu gosto de cheiro suave, ou nenhum cheiro na maquiagem. Prefiro. Eu não sou muito adepta de passar com o pincel Kabuki. Principalmente, esse tipo de base mais fluida. Eu prefiro passar com a esponjinha, Gosto de passar das duas formas, que é pra vocês verem aí, e até pra vocês saberem melhor. Nossa, joguei um pingo no chão. Na perna. Enfim, isso aí, que vocês viram. E aí, eu não gosto muito desse pincel Kabuki, sabe? Eu acho que na minha pele, principalmente que tem textura, eu não sinto que ele fica com um acabamento tão bonito. Então, essa é a primeira cobertura, bem leve. Ó, consigo ver manchinha de acne, olheira. Então, assim, a cobertura dela, realmente, pra mim, nesse primeiro momento, porque eu quero ver se ela aceita camadas, então eu vou colocar assim, mais uma camada. Pra mim, não é uma cobertura média, pra mim é uma cobertura leve. A cor, eu acho que ela ficou boa, mas um fundozinho amarelado, né? Não sei se como é que vocês estão recebendo aí, vendo com a iluminação, mas pra mim aqui, tá a cor da minha pele, mas o fundo tá amarelado. Vou colocar aqui do outro lado. Olha como é que ela escorre, gente. Olha só. Ela escorre bastante, então ela é bem liquidazinha mesmo. Nossa. Isso. E esse lado vai ser com a esponja, que é o acabamento que eu, particularmente, prefiro. Assim, com a esponja dando batidinhas. Eu acho que na minha pele fica mais ruim. Então, olha só, gente. Me falem aí nos comentários, como que vocês estão vendo ela daí, com essas luzes todas. Pra mim aqui, ela tá bem amareladinha, mas não tá fora do tom. Cheguei aqui mais perto, pra gente dar aquela verificada. Um lado com o pincel, e um lado com a esponja. Esse lado aqui, ó, que eu só passei uma camadinha de cada lado. Passei com o pincel, eu acho, o acabamento com o pincel, eu não sei, parece que não entra direito nos meus poros, não tem um acabamento tão legal, mas não acumula até agora. Ela tá ainda molhadinha, desse lado que a gente passou primeiro. Desse outro lado, achei que a cobertura ficou um pouco melhor, mas ainda vejo aqui, ó, marquinhas de acne. Olheira. Mas eu acho que ficou mais uniforme, eu acho que entra mais nos meus poros. Os dois lados ainda estão molhadinho. Ela demora um pouco a secar. Vamos ver se ela aceita camada. Olha só, gente, passei mais uma camada com o pincel Kabuki. E desse lado aqui, olha a diferença, ó. Esse lado aqui, com duas camadas do pincel Kabuki. E esse aqui. Achei esse aqui mais bonito. Passar desse lado com a esponjinha. Terminei a aplicação dos dois lados. Então vamos lá. Esse lado com o pincel, duas camadas, bem pertinho, pra vocês verem. Olha só. Não acumulou nas linhas. Ainda tá molhadinho. Mas eu prefiro, gente. Eu sou apegada à aplicação com a esponja na minha pele. Eu acho que fica mais bonita. Consegue entrar melhor aqui nas minhas acne, nas minhas manchinhas de acne, né? Nas minhas cicatrizes aqui. Parece que passa por cima e não consegue entrar o produto. Eu particularmente gosto desse tipo de base mais fluida. Justamente por isso. Eu acho que base muito reboco. Aquela base densa. Ela acaba não entrando nas marquinhas de acne. Não entrando muito nos poros. Por ela ser muito densa, ela passa por cima. Deixa eu voltar aqui pra falar pra vocês. A cor, eu achei no início que ela ficou bem amareladinha. Mas depois, eu acho que ela adere e vai assim, se adaptando ao tom de pele. Isso é muito legal. Tô dando um tempinho aqui pra ela dar uma secadinha porque ela tá bem amoladinha pra gente fazer teste de transferência. Eu vou pegar um papelzinho aqui limpinho e vou dar uma apertada aqui. Eu sinto ainda que ela tá amoladinha por mais que eu passei um tempinho com ela. Olha, mas ela transfere bem pouquinho. Ó, não sei se vocês conseguem ver desse lado aqui, ó. Vou passar aqui do outro lado. Do outro lado do papel. Olha só. Pra uma base que não foi selada e fluida, ela tá super ok. Peguei aqui outro papelzinho pra gente fazer na testa. Ó, na testa já deu uma transferida maior. Zona T, né? Minha zona T é super oleosa do meu rosto. Vou passar aqui no nariz. O nariz deve transferir, com certeza. Porque a minha parte... Ó, tá vendo? Transfere. Nada que dê uma ênfase que a base é ruim por causa disso. Porque por ser uma base fluida que você não selou, ela tá transferindo um pouquinho só. Então é considerável esse tanto ainda que ela tá transferindo. Peguei aqui o borrifador e vou dar uma borrifada aqui pra gente ver. Chegando aqui bem pertinho pra mostrar pra vocês. Dei uma borrifada de leve, como a gente sempre faz aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma borrifada maior. Mas você já percebe as gotículas de água por cima. Até então, não derreteu. Isso é muito bom, positivo. porque quando você bota assim que já derrete, você já vê que a base não é resistente à água. Mas agora a gente vai dar um chuvão. Tipo, aquela chuva bem forte, né? Que escorre mesmo. Vamos lá. Olha só. Olha, gente, o pingo aqui. Nada. Olha isso. Tá escorrendo tudo aqui, tá vendo? Mas a base não tá vindo junto. Olha isso. Ai, meu Deus. Vocês estão conseguindo ver? Gente, ó. Passo a mão. Vamos lá. Ó. Olha isso. Sai nada. Tá? Intacta. Tô secando aqui a base. Terminar a minha make como se eu fosse sair durante o meu dia. E a gente vai ver como é que ela funciona com os produtos e como é que ela funciona agora na luz natural. Então já volto pra mostrar pra vocês na luz natural. Já estou aqui na luz natural. Ó, eu tava gravando aqui atrás, ó, tão vendo? Eu preferi não colocar corretivo nenhum só pra gente ver a performance real da base. Então você vê aqui que a olheira, ó, ela não cobre tanto. Eu usaria sim um corretivo aqui. Eu coloquei um pouquinho de pó, mas só aqui nessa parte dos olhos. No resto do roxo eu não selei com pó pra ver mesmo a base como que ela é sozinha. Então aqui, um blush, que depois eu vou mostrar os produtos que eu usei pra vocês quando eu voltar. Aqui, gente, já suei tanto, mas ela não saiu, tá vendo? Mas já suei bastante. Não abriu, não craquelou, não craquelou aqui nas minhas linhas de expressões. Isso tudo depois de a gente ter jogado aquele monte de água, tá? É aquela mesma pele que a gente jogou aquele montarão de água. Eu achei que ficou um acabamento legal sim na minha pele. E já volto pra dar minhas considerações finais pra vocês. Vou falar pra vocês os produtinhos que eu usei, que eu sei que vocês gostam sempre de saber. Batom da MAC eu usei esse aqui, ó, que é de uma coleção que é da mesma paleta, ó, que foi uma coleção de fim de ano aí, de Natal. Tem vídeo no canal dessa paleta e do batom também. Blush da Oceane, Marília Mendonça. Eu tô adorando ele que ele tem essas partículas de brilho e ele é bem cintilante. E falando agora pra vocês o que eu achei dessa base, eu achei que eu ia forcerrar na cor porque foi difícil o rolê pra escolher a cor. Não tinha muita informação lá no Instagram nem no site. O lado que a gente passa, ó, eu vou mostrar pra vocês com o pincel, eu vejo uma leve diferença, então eu prefiro sim o lado da esponja. Agora ela fala que é um acabamento mate, então assim, eu não acho, ela fica bem grudentinha, ela não seca totalmente, mas como vocês viram aí, mesmo ela não secando totalmente, ela não transfere tanto, transfere assim, vamos dizer, o considerável pra uma base fluida que não tá selada. Resistente à água, ok, gente, que depois daquele rolê todo, eu só sequei a pele e coloquei blush e fiz a parte do olho, então, ou seja, não selei, não fiz nada e a pele tá aqui intacta depois daquele banho de água todo que a gente deu nela. Não incomoda, não é aquela coisa que parece que tá com base no rosto, ela é super confortável. Aceita camadas, porque eu passei duas camadas e acho que ela dá uma leve oxidada, mas é muito pouco. E pra mim, na minha opinião, ela é uma cobertura leve, não é uma cobertura média. Pra mim, ela ficou uma cobertura média depois da segunda camada. Ela fala que também é aquela base pra pele oleosa, então sim, eu não sinto que ela deixe a pele aquele aspecto super cheio de óleo e tal, mas isso a gente vai ver com o tempo, se vocês quiserem eu trago a resenha mais completa sobre ela, porque na verdade a gente só não fez o teste de durabilidade, né, passar muitas horas com ela no rosto. E de primeiras impressões é isso, a base pra mim tá aprovada, resistente à água como ela promete. Se você gostou, já deixa aquele like que é muito importante, se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui uma roupa do Instagram, tô sempre dando feedback dos produtos que eu testo aqui lá pra vocês. Um beijo, minhas lindas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.